Depois de dois meses em alto, o índice de confiança empresarial divulgado pela Fundação Getúlio Vargas agora pela manhã teve queda de meio ponto no último mês de julho. Alan Gani explica melhor pra gente o que significa esse meio ponto. Falta bastante pra chegar nos 100 pontos tão esperados aí desse índice. Bom dia, Paula. A gente está abaixo desse nível neutro que é o 100 pontos. Esse índice de confiança empresarial, ele congrega quatro subíndices que a gente deu aqui ao longo da semana. Que é o índice da indústria, confiança da indústria, do comércio, construção civil e serviços. Os únicos que tiveram alta foram construção civil e serviços, que vem mostrando resiliência. Mas a má notícia foi a queda da indústria, da confiança na indústria e do comércio. E isso acabou puxando o índice de confiança empresarial para baixo. O que é preocupante é que houve piora das expectativas para os próximos seis meses. Quer dizer, um horizonte longo. E isso pode contaminar o plano de investimento das empresas para agora. Ou seja, investimento em capital produtivo. E isso acaba afetando o nível de atividade econômica, Paula. É isso aí. Alan Gani aqui nos estúdios da Jovem Pan do Jornal da Manhã. Valeu, Alan. Bom, e a gente...